Bom dia, gente. 11 horas em ponto e estamos começando mais um Bem na Hora junto com você. Estava olhando aqui no intervalo e vendo o programa do Ratinho. Hoje está bombando, hein? Quanta gente boa no Ratinho hoje. Você não pode perder o programa do Ratinho, não. Está lindo, está lindo o programa. Hoje o Ratinho está caprichando aí no programa. Sempre capricha porque ele é bom, né? O Ratinho é maravilhoso. O cara que eu gosto, um grande comunicador. E a gente tem o privilégio de tê-lo aqui no SBT. Isso é muito importante. Bom, antes de falar para você o que nós vamos fazer hoje, eu queria dar uma dica aqui. A gente vê umas coisas no jornal que às vezes você está olhando ali o jornal e a gente fica preocupado, né? São aquelas notícias que, meu Deus, não leva a nada, você vê lá. Bom, para falar as notícias políticas, todo mundo em Brasília quer mexer no bolso da gente. Todo mundo. Um estica para lá, outro estica para cá, vamos botar um imposto aqui, vamos fazer não sei o quê. Então a gente vê essas notícias ruins, você sai de casa, sai bem desanimado, né? Mas hoje eu vi uma notícia boa, hoje eu vi uma notícia boa. Subiu para 42% o índice de pessoas fumantes passivos. O que é fumante passivo? Aquelas pessoas que não fumam, mas como os outros fumam, por tabela ela está junto, né? E na realidade nós tivemos agora 42% de pessoas que na realidade elas, isso ajudou muito porque ainda bem que nós estamos com 42%. Bom, seria 100%, né? Que ninguém fumasse assim, por tabela, como a gente diz. Mas a notícia até que agrada, você que está em casa, que fuma, não está na hora de jogar esse cigarro fora, não? Não está? Não é? Não vai levar nada, viu? Não vai levar nada. Eu se fosse você, pegava o cigarro, não fumo mais e acabou. Pronto, para. Eu fumei, fumei há alguns tempos. Depois parei. 30 anos que eu parei de fumar. Então, você que está em casa, eu estou falando isso porque até que agradou a notícia que eu vi. Se isso ajuda, a gente fica um pouco mais feliz saber que as pessoas estão fumando menos, né? Fumando menos. Que bom. Tomara que continue assim. Bom, o Benahora está entrando aí na sua casa para falar de coisa boa, passar uma mensagem bacana de vida, porque esse é o nosso objetivo. O objetivo do programa é isso. Aqui a gente só quer falar de coisas boas. Falar do bem. Programa que leva positividade para a sua casa. Histórias que fazem você refletir, iniciativas e projetos que mostram que o bem pode sim vencer. E eu acho que ele sempre vence. Mas precisamos mostrar coisas boas também para todo mundo que vê o programa. E o programa de hoje é mais uma prova disso. Você vai conhecer uma turminha que está muito preocupada em ajudar aqueles que desejam muito ter uma melhor qualidade de vida, mesmo sem ter a visão. É, gente. Hoje o Benahora entrou em uma universidade de Arasatuba para saber sobre uma invenção. Isso mesmo. Um grupo de estudantes de engenharia da cidade desenvolveu uma invenção do bem que vai beneficiar deficientes visuais. Veja aí. Projeto desenvolvido é tão bom, mas tão bom, que até será apresentado nos Estados Unidos. É a tecnologia a serviço do bem. Olha que bacana isso, gente. Olha que bacana. Daqui a pouquinho eu vou começar a contar mais sobre esta invenção que eu tenho certeza que você aí de casa ficou curioso. E eu também estou curioso. Assista também ao nosso programa pelo portal do SBT Interior barra ao vivo. Vamos começar a contar a história? Vamos lá, então. Alunos do curso de engenharia mecatrônica de uma universidade aqui de Arasatuba, eles desenvolveram um projeto lindo para ajudar a dar acessibilidade às pessoas com deficiência visual. A iniciativa é muito boa. Vamos conhecer a matéria. Vai lá, roda. É com orgulho que Thaís e Tiago falam do projeto que serviu de trabalho de conclusão do curso de engenharia mecatrônica e que pode ajudar os deficientes visuais a se locomoverem com segurança. Os óculos possuem sensores que captam a presença de obstáculos, avisando o usuário por meio do fone de ouvido que ele deve se virar à esquerda ou à direita. Já a cinta dá sinal por meio de vibração. Eu estou agora com a Thaís e a primeira ideia desse projeto surgiu da sua cabeça, né Thaís? Me fala por que essa iniciativa de ajudar as pessoas. Então, é que sempre quando eu quis fazer uma faculdade, que eu estudei, a princípio eu tinha até pensado em medicina. Aí eu achei interessante a engenharia mecatrônica pelo fato dela fazer próteses, né, fazer algo voltado para ajudar alguém. Então, quando eu pensei em fazer um projeto para um trabalho, a princípio eu pensei em um carro com sensoramentos. Mas eu falei assim, um carro é algo tão comum. Inclusive, tem muitos carros que têm essa parte de sensor. Falei, então que tal eu colocar essa proposta, né, em algo que eu possa ajudar e agregar algo a alguém. Para os alunos, a tecnologia pode substituir o cão-guia e trazer mais economia. Hoje o cão-guia no Brasil não é acessível, tem um preço muito elevado. Além do que, hoje o nosso governo não investe no cão-guia, no treinamento de cães. O professor que supervisionou o trabalho ficou feliz com o resultado. E acredita que o Brasil tem muito a contribuir com tecnologias do bem. Tem muitos projetos que os brasileiros desenvolvem, né, e é reconhecido por isso. Então, é um povo bem criativo. Tudo que você fizer para o bem, para a sociedade, ajudar a sociedade, é bem gratificante e recompensador no final. A ideia dos alunos é trazer melhorias para os aparelhos e conseguir comercializá-los para que os deficientes possam ter mais acessibilidade. A nossa ideia é aprimorar o projeto, melhorar em sensoramento, melhorar na estética e diminuir o delay da programação. Mas para isso a gente precisa de um investimento para que possa ser feita a troca dos sensores ultrassônicos. Gostaríamos de colocar algo que a pessoa vai estar usando no meio da rua ou na sociedade e a pessoa às vezes nem vai perceber que ela está usando esse sensor para deixar uma estética melhor e mais confortável. É, esses meninos, tem que chamar de meninos, né, porque são fantásticos, gente. São fantásticos, eles são jovens, preocupadíssimos com esse evento que realmente é muito bom, vai ser muito útil. E depois, no segundo bloco, a gente vai mostrar um pouco mais dessa matéria e você vai ver até como é que ele funciona. Sabia? Até como ele funciona. E essa moçada não é fraca, não. São maravilhosos. Vão fazer uma visita à NASA, agência espacial norte-americana, para apresentar esse trabalho. Que coisa boa, hein? Parabéns, vocês são maravilhosos. As imagens do Paulo Oliveira, a reportagem da Viviana que você viu, tá bom? Segundo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu quero dar um oi aqui para a minha plateia virtual. Uau! Peguei esse apelido carinhoso que o nosso amigo Casa Grande, o Marcelão, colocou aqui para as pessoas que interagem com a gente. Eu adorei, adorei. Plateia virtual. Você está aí em casa e aí é tranquilo, é só acessar. Vamos ver quem é que está comigo pelas redes sociais do nosso programa. O Facebook hoje está a Érica Cristina Dias. Que legal, isso é muito bom, dando opinião dela. Morris Albert, Morris Albert, nome de cantor. Morris Albert fez Feelings, uma música maravilhosa, linda. Música mais tocada no mundo, viu? Mais tocada no mundo. Manda um abraço para o pessoal de João Pessoa. Oba! Lá na Paraíba, ligado na gente. Olha que coisa boa, pessoal de João Pessoa. Ivone Riscali, bom dia, Carlos Hernandes. Dá uma lua para Guararapes, uma lua para Guararapes. A Érica Cristina, manda um abraço para a Cananeia. Vale do Ribeira, São Paulo, um abraço para a Cananeia. Valeu, Érica. Muito obrigado pela sua participação aqui. Quem mais, hein? Elivânia Batalha, bom dia, bom dia, Elivânia. Zenilda Felipe, bom dia. Todo esse pessoal aqui com a gente no Face. Fico muito feliz, muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Pela companhia legal de vocês, que eu fico sempre muito encantado quando você participa do nosso programa. A gente faz o programa realmente para isso mesmo, tá? Pausa em nosso Bem na Hora, que agora é hora daquele recadinho bacana. Gente, é amanhã. É isso aí, é amanhã. Para você que busca uma experiência de compra incrível, para você que não abre mão do conforto, inaugura amanhã o novo Mufato Birigui. É o maior e mais moderno centro de compras da cidade. Tem estacionamento, praça de alimentação, ótica, moda, calçados, acessórios, lotérica, pet shop, farmácia, laboratório e muito mais. Além disso, o hiper com frutas, verduras e legumes fresquinhos, açougue padaria de primeira e uma linha de eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Bazar em até 10 vezes no cartão. E pneus com os melhores preços. Ainda tem ofertas incríveis de inauguração. Conheça o Hiper Mufato Birigui. O hiper completo. Está chegando o novo hipermercado de Birigui. O maior e o melhor centro de compras da cidade. Com estacionamento, açougue, adega, eletro e tudo o que você precisa. São muitas ofertas de inauguração e mais de 50 mil itens. E tem ainda o Alameda Mufato, com um mix de lojas completo, para fazer a diferença na sua vida. Com muito mais praticidade e economia. Mufato Birigui. O hiper completo. Gente, está lindo o Mufato Birigui. Aproveite e participe da promoção. Acelera a economia. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 Fiat Mob 0km. Consulte o regulamento no site e boa sorte. Novo Mufato Birigui. Rua Bandeirantes, 711. Eu vou agora para uma pausa aqui no intervalo comercial. E volto daqui a pouquinho para te mostrar o que esta invenção pode ajudar na vida de um deficiente físico. Você vai ver funcionando tudo isso, tá bom? Daqui a pouquinho no segundo bloco. Voltamos com bem na hora. 11 e 16. 11 e 16. Eu estou vendo aqui pelo WhatsApp. Você pode participar pelo Facebook, pelo WhatsApp. Vai dando a sua opinião das nossas matérias que nós estamos rodando aqui, viu? Sempre é gostoso ter você aqui com a gente, para a gente interagir, bater esse papo gostoso. Bom, no WhatsApp, pessoal de Catanduva pedindo alô. Alô Catanduva, cidade tão linda. Alô Salmorão, a Rosana Pereira. Alô Aline de Pereira Barreto. Muito obrigado por estar vendo o nosso programa aí. Obrigado mesmo. Valeu. Bom, e nós voltamos com bem na hora. E agora eu quero chamar a minha amiga, a Mira Frisola, para saber o que é que vai rolar no programa SBT e Você. Eu sou curioso. Eu quero saber antes de todo mundo. Oi, Mira, tudo bem? Bom dia, Carlos Hernandes. Tudo bom com você? Um ótimo dia para vocês que estão ligadinhos no bem na hora. Daqui a pouco começa o SBT e Você. E vamos falar sobre implantes dentários. Olha, mudou muito, viu? Tem muita tecnologia envolvida. Vamos falar sobre o tratamento, as indicações e tudo o que você quer saber. Eu espero por vocês a partir do meio de 15. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, Mira. Eu vou até assistir o programa, Mira, porque... Ih, fala em dentista, eu fico já meio preocupado. Já... Ah, estou suando frio, porque eu, pra ver, olha, eu sou nisso, eu não sou muito bom, não. Mas o implante, realmente, você tem razão. Hoje mudou tudo, mudou completamente. É legal você ver o programa da Mira, pra você, né, ter coragem lá, colocar os implantes. Fica bom demais, fica bom demais, tá bom? Bom, vamos voltar a falar do grupo de estudantes que teve uma iniciativa do bem e que, com muita criatividade, criou um óculos e uma cinta pra ajudar deficientes físicos, pra que eles possam ter mais acessibilidade. Olha que coisa boa. Agora, vamos ver na prática como funciona. Roda! Os alunos de Mecatrônica, que desenvolveram a tecnologia, vão apresentar o trabalho nos Estados Unidos, durante uma visita que vão fazer a NASA, Agência Espacial Norte-Americana. Eu nunca sonhei que eu iria pra NASA um dia, então, quando a ideia surgiu, que me convidaram pra mostrar o projeto, deu um mix, assim, de sentimento. Primeiro, que eu vou conhecer um lugar novo, novos locais, novas culturas, e também tem que apresentar isso na NASA, na minha vida eu nunca achei que eu teria essa chance. Foi uma repercussão muito boa do projeto, assim. Na semana que nós estávamos apresentando o projeto, tinha um pessoal da NASA aqui na faculdade, eles estavam participando da semana de engenharia, dando palestras e tudo mais. Aí o professor Rodrigo Simon, que foi nossa banca, ele se interessou, gostou do projeto, mostrou o projeto pra eles. Foi aí que veio o convite da gente participar da semana de tecnologia e inovação da NASA. É a realização de dois sonhos, né? Ir pros Estados Unidos, que sempre foi um sonho, e agora poder apresentar o trabalho lá. Na oportunidade, também viajarão outros alunos, como forma de agregar conhecimento, pra quem sabe, trazer mais tecnologias do bem. A gente faz parte de uma turma muito grande, alguns estão indo com apresentação de projeto, e outros estão indo aprendendo pra agregar conhecimento, conhecer as novas tecnologias, participar desse novo nicho, né, que é o mundo das tecnologias dos Estados Unidos, que é um mundo muito vasto, e tentar trazer um pouco dessa tecnologia pra cá, pra gente poder no futuro, quem sabe, até mesmo desenvolver novos projetos e participar, quem sabe, numa próxima visita, de uma forma mais ativa, né, e não apenas passiva, não recebendo, mas podendo fornecer alguma coisa. Pra testar essa tecnologia, está aqui comigo a Marina Alva, que é deficiente visual, e topou esse desafio. Marina Alva, você acha que tecnologias como esta são sempre bem-vindas? Sim, com certeza. Vai ajudar bastante? Vai, vai ajudar bastante, sim. Você acha que precisa disso, realmente? Porque a gente sabe que os desafios são grandes, né, sair na rua é sempre um desafio, né? Eu acho que precisa, sim. Tudo que puder ajudar nós é bem-vindo, né? Como que é quando você sai, é pra andar na calçada, você sai sempre com a ajuda de alguém? Sim, eu saio com a ajuda de alguém, eu não ando sozinha na rua, não. Eu ando com alguém, mas mesmo assim, se eu for andar sozinha, encontra muitos obstáculos nas ruas. Então, pra eu andar sozinha, eu não ando, não. No começo, os óculos e a cinta trouxeram algumas dificuldades, mas Marina Alva logo foi se acostumando aos comandos. No fim, ela até deu algumas dicas pra melhoria dos aparelhos. Eu acho que foi legal, só tem que melhorar mais, assim, ele é pesado, né? Questão da estética, né? Pode melhorar. Pode melhorar e tá bom, eu achei legal. Você acha que vai poder ajudar? Sim, com certeza vai. Para Marisa, que é monitora de artesanato no Instituto de Cegos, Santa Luzia, em Aracatuba, ideias como esta são sempre bem-vindas pra trazer a acessibilidade aos deficientes visuais. Eu percebo que se houver tecnologias que melhorem essa acessibilidade, que dê, assim, um amplo, né, autoestima, poxa, eu posso fazer muito mais do que aquilo que eu imaginava não fazer, né? Que coisa, hein, gente? Muito legal. Eu quero aplaudir a Thais, o Tiago, em nome deles, todos os outros estudantes que vão aí pros Estados Unidos pra mostrar esse projeto. Muito bom, muito bom mesmo. Parabéns pra vocês, tentando ajudar pra que as pessoas que têm deficiência visual possam ter uma vida mais tranquila. E você viu que funciona, você viu na prática que funciona. A Marinalva experimentou, ela achou um pouquinho pesado. Isso é coisa que eles vão, né, com o tempo, moldando pra que ele fique mais leve, usando outro tipo de material. E isso é muito legal porque é uma iniciativa que eles fizeram do bem pra ajudar pessoas. E quando a gente vê iniciativas como essa, o bem na hora não fica de fora. Até rimou, ó. O bem na hora não fica de fora. A gente vai lá pra conferir. Porque é legal saber que esses estudantes tiveram essa iniciativa do bem pra ajudar essas pessoas com deficiência visual que cada vez mais precisam realmente desta tecnologia pra viver melhor. E é isso que todo mundo quer. Que vocês possam viver melhor sempre. Melhor sempre. Então, parabéns a essa turma do bem que vocês têm uma bela viagem. Uma bela viagem, gente, a ir pros Estados Unidos e que isso se transforme realmente tanto o óculos como a cinta com todas as adaptações que possam ter que se transformem realmente no meio pra ajudar essas pessoas com deficiência. Tá bom? Bom, deixa eu só voltar aqui pra dar um recadinho. Tem mais gente aqui falando com a gente. Olha, o Júnior Oliveira falou o seguinte, vou pegar a opinião do Júnior. Muito bom o que essa turminha fez. Muito bom. Olha que legal, gente. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado. A Adélia. Obrigado também, Adélia, pelo recadinho aqui no Face pra gente. Fico muito feliz. Bom, ontem eu estive em Tupã. Deixa eu dar um abraço pra minha turminha lá de Tupã, que tenho certeza que muitas pessoas na região e a Cri e Bastos, que me vê sempre lá no Bem na Hora, ontem nós estivemos com o cantor Daniel. Você sabe que o Daniel é um cara do bem. Um amigo que a gente tem desde bolinha, desde 1980 em Siqueiro. O Daniel já tá ficando óbvio, já tá com a idade um pouco mais avançada, já avançada, não tem jeito. E eu fiz uma entrevista tão bonita com o Daniel. A gente vai mostrar no Bem na Hora pra você, tá bom? Pode ter certeza que nós vamos mostrar nos próximos dias essa matéria linda que a gente fez com o Daniel, falando do bem, porque ele é um sujeito do bem e ajuda muita gente, muita gente mesmo. Estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer você que esteve com a gente até agora. Dizer pra você que continue participando, principalmente na nossa plateia virtual, como é bom ter a sua opinião. Você que é aí de casa, que quer dar a sua opinião, puxa vida, isso é importante pra nós. Marcelão, tá chegando, tem algum recado especial hoje, Marcelo? O programa tá bom hoje, né? Sempre cheio de notícia, né, Marcelo? Olha só. Nossa, rapaz, e ser prudente? Ser prudente. Amanhã é o último dia pra pagar com desconto, aquele negócio. Tá todo mundo correndo pra isso, né? Quem é que não quer pagar com desconto, né, Marcelo? Deixa pra última hora. É, exatamente. Fica pro último dia. Vai segurando o dinheirinho ali pro último dia. Então, todas essas notícias você vai ver daqui a pouquinho, depois do recado que a gente vai ter do pastor Marcelo. E aí, o Marcelo Casagrande com o nosso SBT Interior, primeira edição. Depois vem a Mira falando de implante dentário. Você tem medo de dentista também, não, Marcelo? Não, não tem? Olha só, cara corajoso, viu? O cara... Dodô tem, Dodô? Com esse tamanho todo? Tem. Tem. Dodô, gente. Com esse tamanho todo, dois metros de altura, quatro de largura. E aí, o Dodô tem medo de dentista. Meu Deus do céu. Mas vamos agora pro nosso recado do dia. Adoro esse momento e eu sei que você aí de casa também gosta muito. Olha, seja leve. Esvazie o que te pesa. O que pesa, joga fora. Valorize o que te alegra. É bom valorizar aquelas coisas boas, né? Alegria, isso é bom. Fale aquilo que te afeta, sabe? Aquelas coisas boas. Sinta forte aquilo que te move. Silencie o que desgasta. Desgastou, esqueça. E agradeça o bom que te acontece. Isso é ótimo. A gente agradecer, porque a gente fica sendo pedido pra Deus, né? Deus me ajuda aqui, me ajuda ali, mas é importante agradecer a vida que ele nos dá. Muito obrigado pra você que esteve com a gente. Vem aí o nosso Marcelo Casagrande com o SBT Interior, primeira edição. E depois, a Mira Pirizola. Até amanhã, gente, com o Bela Nora.